Trata-se de uma lente divergente. Observe, quando colocamos um objeto frente a uma lente divergente, raio de luz paralelo ao seu eixo principal refrata-se na direção do foco. Raio de luz na direção do centro óptico refrata-se sem sofrer desvio. O vértice dos raios de luz que emergem da lente forma um ponto imagem, no caso um ponto imagem virtual, pois é o vértice dos raios de luz divergentes que emergem da lente. Então nós temos aí que o olho mágico é uma lente divergente que fornece de um objeto real, no caso uma pessoa, uma imagem virtual direita e menor. De acordo com o texto, nós temos que o aumento linear dessa lente é de 1 terço, ou seja, a imagem é 3 vezes menor que o objeto e direita. A posição do objeto em relação à lente, a posição da pessoa em relação à lente, é de 60 centímetros. Substituindo os valores na equação do aumento, nós temos que 1 terço igual a f sobre f menos 60. Isole os termos, nós vamos ter que f igual a menos 30 centímetros. O foco é negativo, pois pela convenção de Gauss, lentes divergentes possuem foco negativo. Em modo, valor absoluto, o foco é de 30 centímetros. A alternativa correta é D.